E já direcionando para a Luciane, olha aí, Luciana, como você percebe a evolução dos risk managers nas organizações e na relação com o mercado segurador? Tem sido percebida a atualização do conhecimento e maior interação entre as partes? Essa eu vou responder, mas eu gostaria que o Léo respondesse também, que eu gostaria de ouvir a visão dele como corretor também, como que ele enxerga esses profissionais que estão do lado de cá, do negócio. O que a gente tem visto é uma evolução, sim. Antigamente, você ser gestor, risk manager, geralmente a gestão de seguros ficava restrito para alguém da área financeira, alguém da área de segurança, que cuidava das apólices, mandava pagar, guardava na gaveta e ia só até o ano que vem na época da renovação, ou se tivesse um sinistro. E o que a gente tem visto muito são realmente as pessoas buscando informação, querendo aprender mais. E aí nós temos, felizmente, a Escola Nacional de Seguros, que vem também aprimorando a oferta de cursos para a formação de novos profissionais na área de riscos. Isso é muito bom. Antigamente, não tão antigamente assim, o único curso disponível era de formação de corretor de seguros. Foi o primeiro que eu fiz. Eu comecei a atuar nessa área. O primeiro que eu procurei para aprender de seguros foi o curso de corretor. Mas hoje a gente já tem, além desse, e esse curso com o passar dos anos também se aprimorou muito, existem outros cursos, e o que eu tenho visto, muitas pessoas procurando se especializar nessa área, formar. A gente teve semana passada o encontro da BGR, Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos, e o que a gente vê, assim, são profissionais altamente capacitados, pessoas já com um certo grau de experiência, de maturidade, pessoas já com MBA, com, sabe, MBA em finanças, MBA em gestão de riscos, mestrado, que têm buscado se aprimorar, conhecer, para poder interagir melhor com esse mercado. Quando a gente começa a aprender sobre o mercado segurador, ele é um universo. Você falar sobre resseguro, só resseguro é uma cadeira inteira de uma escola de universidade. E acho que é outro ponto que tem ajudado muito também a aprimorar essa carreira, e a ISO 31.000, certificação em gestão de riscos, certificação do COSO, do Comitê de Risk Management Global, que tem estimulado também profissionais se especializarem nessa área, que é muito bom, que valoriza a carreira, os profissionais como um todo. Bacana. Léo? Eu vou comentar, então, pelo lado do De Broker aqui, quando você tem um cliente, eu diria que você tem três tipos de clientes. Você tem um cliente que não tem uma pessoa dedicada para seguros, então fica debaixo do legal, de finanças, e além das mil outras funções, tem ali renovação e gestão de seguros. Você tem um segundo, que é o Risk Manager, que talvez não valorize tanto o transacional do corretor, o dia-a-dia do corretor, e não joga junto no dia-a-dia. E você tem um terceiro, que é o Risk Manager preparado, que conhece do business, conhece do mundo de, vamos dizer assim, do mercado de seguros, e também conhece da parte de gestão de riscos e da empresa, e joga junto. Eu falo, às vezes, você trabalhar num cliente grande, seja muito mais fácil do que você trabalhar num cliente pequeno, que ele não valoriza e não trabalha a informação para apoiar o Broker de Seguros, para levar e vender melhor a renovação dele e o programa dele. Então, às vezes, você tem muito mais transtorno por uma coisa até que seria muito mais simples. Então, cada vez mais, a gente vê, como a Lu comentou, os profissionais se especializando no mundo de gestão de riscos e seguros, e vem ajudando a gente a conseguir trazer as melhores condições, o melhor dia-a-dia. Porque, no final do dia, a gente recebia, muitas das vezes antigamente, segunda-feira, um pedido de um projeto de um bilhão de reais para uma polícia emitida na sexta-feira. Não existe. Você precisa conhecer o projeto, analisar o cronograma físico-financeiro, o projeto básico, se tiver já projeto executivo, e, com isso, construir uma história e levar esse mercado. Isso demora, gente. Isso demora um, dois. Eu já fiz colocação de um risco de gerir, que demorou um ano, porque era um projeto muito extenso, até a colocação. Então, o meu ponto é o seguinte. Eu fico feliz que eu vejo cada vez mais empresas investindo e querendo aprimorar e trazer uma profissionalização para a área de riscos e seguros, e indo para uma frente de enterprise risk management também. E nós, como broker, só temos que agradecer, porque isso facilita a nossa vida. A gente, no final do dia, na renovação, no dia-a-dia, a gente consegue trazer sempre melhores notícias para dentro da companhia e todo mundo ganha.